Ó Deus, ó deuses do teatro, partimos do nosso lar segurando firmemente o cordão do vosso amor E nos entregamos por completo a vossa proteção Suplicamos pelo vosso poder, pelo qual protegeis os vossos amados filhos Contra os perversos e desprovidos de luz, contra todo o pressor, a peste, a fome, o medo, a carência de beleza e bem-estar Vos convocamos pela vossa generosidade e graça, que nos mantenhais vivos Permita então, pelo vosso poder, que possamos viver o teatro E sentir a força da poesia e da paixão pela arte Retornando ao nosso lar, protegidos e mais felizes O teatro também merece voltar a sonhar com o projeto de futuro O teatro, os atores, o público também merecem voltar a sonhar com o projeto de futuro Gratidão Saímos de casa, cara Primeiro encontro do elenco todo, da equipe toda Primeiro encontro Feliz O nosso teatro aqui, ó Feliz, né? Feliz De algum jeito a gente vai conseguir fazer isso aí Teatro protocolo presencial antes da vacina Entendeu? E olha, vou dizer uma coisa Teatro seguro e essencial Porque teatro é essencial na vida das pessoas E nas nossas vidas também, né? Então, tenho certeza que vai ser uma contribuição muito bacana Para esse trabalho Para esse próximo momento em que as coisas começaram a ficar mais suaves E aí a gente possa descobrir um caminho do meio Né? O teatro também pode ter... O teatro merece ter o seu caminho do meio também Siga uma trabalha A verdade é O pessoal O Capitol O 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 Tchau!